Eu tô caindo fora de amor, eu não morri Estourando o que fui, tem um dia sobre o brilho Ah, 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 ah Cobra a brisa quando cê me liga Não sei porque que é uma briga Talvez melhor seguir sua vida Às vezes a resposta é a partida Eu tô caindo fora de amor Eu não vou morrer E se sofrer uma hora Tudo passa e você vai vir Volta arrependida quando bate a carência Me promete várias fitas dizendo que vai mudar E é nessas que eu não caio, tava tudo arrumado E de novo você veio na intenção de bagunçar Eu não aceito mais Vou voltar pra rua Vai conhecer meu pior lado E a culpa é sua Não aguento mais Vou voltar pra rua Vai conhecer meu pior lado E a culpa é sua Chorando se foi Suas amigas cobiçando é foda As que falava que eu tava no peão Hoje é marcha no mundo Radiando o sol que é de bom Descarto o que não presta Sem se apegar em relação Coração calejado Moleco ó de muita treta Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Mas ela retornou Procurou e eu não tava lá Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Mas ela retornou Procurou e eu não tava lá Ah, 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 ah Eu tô caindo fora De que amor eu não vou Pega o mix É o moleque do hit Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar DJ Lorinque 24 por 48 Na favela vai tocar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau